Olá a todos! Nesta videoaula iremos trabalhar com CSS, que no caso é Folha de Estilo. Nosso site aqui, ele já está funcionando o Login, só que ele não tem uma formatação e não tem o menu. Então, nessa videoaula eu vou começar a desenvolver aqui a formatação em CSS. Então, vamos abrir o Dreamweaver e vamos fazer a formatação do nosso menu. Vamos abrir ele. Aqui está dividido, aqui temos o código e aqui a aparência do nosso menu. Então, vamos colocar aqui o nosso menu, vamos dar um ENTER aqui, para ter um espaço aqui. Então, vamos criar nossos links. Então, o primeiro link vai ser vídeo-aula. O segundo vai ser... Código Download E o outro, o contato. Agora, vamos sancionar aqui. E vamos colocar em lista, não adenato. Ok. Então, aqui vai ser o nosso menu. Eu vou... Escurei essa linha aqui. Vou tirar a borda. Está em 1, vou colocar 0. Ok. Agora, eu vou fazer a formatação... ...deste menu aqui. Agora, vamos colocar aqui... ...este menu dentro de uma div. Então, eu venho aqui... ...deste menu... ...deste menu... ...vamos identificar a div. Como como menu 1. E aqui a gente vai fechar a div. Ok. Seria uma diva, né? Cada nome desse aqui, cada terço desse vai ser um link. Então vamos sancionar esse aqui. E vamos colocar aqui um sustenido, né? Vou ser guia, como algumas pessoas são. Confirmar com enter. Então aqui vai ser o link do nosso menu. Quando eu der um clique aqui, ao lado do menu, vai ter que carregar a tela. Aqui eu vou repetir o processo. Agora eu vou salvar, né? E agora eu vou em arquivo. E vou criar um arquivo novo. Que vai ser o CSS. Vou apertar aqui o botão criar. E aqui vai ficar a nossa folha de estilos. Aonde a gente vai fazer a formatação do nosso menu. Então eu vou salvar isso aqui. Dentro da nossa pasta raiz. Vou criar aqui uma pasta nova. O nome dessa pasta vai ser CSS. Vou abrir ela. Pronto. Agora vou entrar no nome. Estilo. E daí a extensão vai ser .css. Pronto. Acabamos de criar aqui o nosso arquivo. Vamos enviar ele para o nosso servidor. E agora aqui no menu. A gente vai ter que anexar aqui. E esse novo arquivo que a gente criou. Da seguinte maneira. Seria esse código aqui. Agora aqui ó. Qual que é o arquivo? CSS. Que foi aquele que a gente acabou de criar. Que é o estilos. Confirmar com OK. Salvar. Só não esquecer de fechar aqui né. Senão ele não funciona. Salvar. Só não esquecer de fechar aqui né. Agora aqui ó. Agora aqui ó. Agora aqui ó. Já tá aparecendo aqui do lado. Ele tá. Incruzo. Esse arquivo aqui de estilos. Aonde a gente vai fazer a formatação aqui desse menu. Então na próxima vídeo aula. Eu vou dar continuação a essa formatação. Então obrigado. Até logo.